Tem Rumble, tem Silas na partida, a composição agressiva da Minus. E eu gosto desse pick de Silas, tem no Alistar ali do outro lado, por parte da Fora, então traz já uma ultimate fortíssima pras mãos do N, e também aqui, gostei do pick de Oriana, cara, porque você consegue dar um follow-up bom pro Alistar, fazer a front line, e também dá um piozinho pra zero e dá mais velocidade de movimento pra ela ficar fazendo aquele jogo de... aquela movimentação padrão de nível 1, todo mundo nas suas posições. E pra lembrar aqui os nossos cenários, a história é quando os suportes estão começando e pegaram em fila em vocês. Croc, acharam já o FNB, foi pra cima, embaixo da torre, tá pegando o fogo! É Force Blood pro time da Miners, e do outro lado o Celo tá sem vida, o Hulk vai fazendo a contenção, vai tentar dar a volta, mas a chegada do Ranger pra cobrar, e aonde tem abate pra um lado, tem do outro também, cabeçado embaixo da torre no Hulk, ele ainda consegue parar o Redbert, cobra a eliminação. A rota inferior e o Celo e o Hulk se colocaram em posição muito perigosa. O Ennick tá chegando dessa vez, vai pra cima do Envy, já vai tentando trabalhar, onda de chá colocando embaixo da torre, o Doru vai tancando! Tante o Envy, o Envy tem que voltar pra aquela rota no meio, o Redbert. Olha o Engage, pra cima do Redbert, saída do Hulk, chute pra cima do Netuno, a marca, a chegada do Croc, lentidão, aplicado, auto-ataque tá lá! O Aralto acaba sendo resetado, o Ranger tenta engajar pra cima do Doru e não consegue, agora o Redbert fica vendido. Boa cabeçada pra cima de três jogadores, mas falta o follow-up, ele recebe muito dano, eliminado pelo Croc. A chegada do Celo, auto-ataque, pra cima do Ranger, foi o chute, o Doru lá de longe, Sniper garante eliminação, e é double kill ainda na mão do Croc! O Envy vai ficar resistente embaixo da torre, a Miners agora vai esperando, recebe um bocado de dano, a linha de Minions tá chegando, o Envy tá numa situação delicada, o Envy foi pra cima dele, até o Celo chegou pra festa, o Croc chute e tá lá! Chega um pouquinho antes, mas é uma vantagem de ouro já boa pra Miners. O Doru não tá subindo. Cork acertou o chute no Ranger, vai ter aqui a frente, olha o Mega Míssel, o Redbert sem vida, cabeçada pra cima do Croc, Envy tá chegando, o Netuno também, mas olha o Croc sozinho! Já garantiu a primeira eliminação pra poder pegar o seguro da bocura na mão dele, aqui atrás a chegada do Hulk, trabalham pra cima do Netuno, ele sai pela parede, Envy vem dando pra cima do FNB, o Celo vai trabalhando, o Envy tá preso dentro do Covil, o Flash pra poder sair deles do Covil, e vai ficar Arauto na mão deles, e o Croc! Quando o primeiro jogador, ele deu aquele tilt, o segundo vai entrando, aí o terceiro veio junto, e quando você olha o time, você fala, amigo, cadê o jogo? Não é mesmo? Cadê o jogo e cadê a torre, saída por aqui, vindo desse Arauto, a FURIA tá chegando, vamos ver se eles conseguem fazer alguma coisa, mas o Netuno tá lá embaixo. O FNB tá tentando somente tirar ali aquele Arauto, vai tirar, mas o Envy pra cima dele, colocado, o plano passa, o míssel lá atrás, trancado pelo Ranger, agora sim, no Omba com onda de choque, pegou, o FNB deve ser eliminado logo em sequência, só que ainda tá vivo, e dá tudo certo pro time da FURIA! A torre ainda caíram algumas barricadas, o Celo tá por lá, pra poder continuar, casa, fica ligado, pra quem tá chegando agora, é pra gente definir os play-offs do CBLOL no DEM, o Netuno ainda chega pra poder cobrar, foi visto ali o Ranger, o Croc virou pra cima dele, ó, por ela lá atrás chega o chute, o Croc devolve, passa já o time 20 do Dorum, ele garante essa eliminação, o Croc vai tentar sair lá atrás, o Envy, flecha pela parede, vai chegar pra cima do Redmatch, garante atualização, garante, já o atordoamento aqui atrás, o FNB também vai saindo, o Dorum vai pra cima dele pra garantir a eliminação, o Netuno ainda garante um abate nessa Zeri, mas olha o Envy pra cima dele, pra cima do Envy, vai trabalhando no kiteback, quebra o cronômetro, o time da FURIA vai tentando tirar... A Zeri tava lá na rota inferior, pegando a Wave, a Oriana também, tava bem distante, o Ranger tenta comprar uma jogada em cima do Croc, acaba sendo ensecado, vem aquela última... Ali na spray, a FURIA tá vendo se acontece algo, só que foi pego o FNB, planta pra cima dele, é dano colocado, o Croc acerta o chute, o Envy ainda vai tentar fazer a sonda de choque, mas passa lá atrás o equalizador, o FNB vai saindo, ancorado o Rock de novo, e a chegada do selo, faltou um outro ataque, só que é o Envy quem vem pra poder garantir uma eliminação em cima do AD Carry, do time da Miners, a FURIA, fazendo isso já já, pra poder pegar prioridade, ainda vem à frente aqui o Ranger, tenta o engage justamente pra cima do Envy, ele vai tentando recuar, tem aquele pinstor, o Dorun, pra poder salvar o seu carregador, FNB ainda vem pela parede, chegaram, dano colocado pra cima do Dorun, ele vai ser neutralizado, pelo outro lado a luta vira, vai caindo também o Croc, e o time da FURIA acha um espaço bom pra garantir o dragão e as eliminações. Não dá pra subestimar a FURIA, são jogadores experientes que conseguem encontrar essas janelas, a Oriana do Envy já tá 5 barra 2, o Ranger tá tendo boas iniciativas também, se ele continuar tendo esse tipo... Por enquanto o Ranger vai buscando o Hawk, âncora colocada, Croc achou, tem a chegada também do Envy, ainda foi à frente o Croc, trouxe de volta o Ranger, o FNB vem pelo outro lado, olha o Croc, vai se movimentando no meio da luta, o Envy tá junto com ele, o time da Lissara é roubada, passa muito dano, olha o Chuck do Envy colocada, equalizador vem do outro lado, o Hawk ainda vem pra poder atarduar, o Netudo vai pela parede, aproveita para o Tomel, o FNB vai saindo sem vida, o Orpão do Dorun cobra, mas ele também... Isso sim ia ser uma jogadaça pra equipe, demorou pra utilizar, ele acabou tomando muito dano depois que o Redbet já tira aquele pistouro, o Telefort vai passando, FNB com ela junto, o Hawk vai à frente, vai fazendo o trabalho do desenhamento, o Baron acaba caindo, o Team da Miners trabalha no equalizador, a barra de vida da FURIA aparecendo aqui atrás, o Redbet é foco, FNB também aparecendo, cai no fundo o Hawk e o Team da Miners vai tentando fazer a luta, mas eles precisam fazer o desengage, a FURIA já achou duas eliminações, acharam o Dorun do outro lado, a eliminação fica na mão do Ranger, ele dá a boca na mão dele, vai tentar sair o N, vai tentar sair o Celo, se os dois morrerem, o Baron já era, o Celo cancelou outro ataque, FNB com muito pouco, é triple kill na mão do Ranger, pra FURIA comprar mais um, é esse pro time da FURIA, ele começou bem em duas eliminações e agora mais três, mas tem o gole do infinito agora a Jinx, acharam o Redbet, eles estavam tentando a marotagem, foi pra cima de novo o Croc, ele recua, chegaram o Ranger pelo flanco, vai tentando fazer um bom trabalho, o Pinstor e a carga de profundidade, pra poder parar esse Viego, lá atrás da FNB vem tentando fazer o flanco, dano colocado pelo Redbet, passa já aquele equalizador na selva local fechado, a FNB cai, é o reset da Jinx trabalhando o dano pra cima do Ranger, o Croc foi lá pegar, faltou um chute, o Super Mega Missile, soque o Croc! Pronto, tá chegando, FURIA, pegou a prioridade na rota do meio, olha o Hawk, a marotada esperando, o time da Miners recua, tem o engage lá atrás, acharam o Envy, ainda ganha uma boa eliminação pra cima do Hawk, é o FNB vem pra cima do reset, Redbet vai sendo focado justamente pelo N, o Croc já recua, Dorun, Celo, vão batendo, de longe a FURIA, acha duas eliminações, FNB em da outra, tem a chegar do Netuno pra cima do Celo, Vendaval utilizado, ele vai no kiteback, FNB vem pra cima dele, o Croc chega pra defender, tem chute de um lado, o Dorun pega a eliminação do outro, mas já é double kill na mão do Netuno, triple win, sequência, aí tá lá, é quadro kill do Netuno, é ilha, e a Miners é obliterada no barão, a Miners tentou comprar uma jogada arriscada em cima do Envy, que tinha o ponto importante, por conta desse barão, eles mostram a sua força, pode ter uma chegada do Envy, dentro do covil, já o Croc, ele tenta roubar, mas não consegue, sai pela sentinela, vai gastar o flash pra poder sair, o time da FURIA ainda acompanha, o Netuno que chega, já ganha dessa eliminação, cai ali atrás, já aquele qualizador do Celo, vai batendo contra o Redbert, vai saindo o Hulk, sem vida, eliminação, fica na mão do Ranger, ainda vai tentar fazer aquela passadinha de âncora, o Envy vai tentando correr pela sua vida, e mais uma vez, é o time da FURIA quem faz a boa, o Envy brilha, fez o Oscar, mas o prêmio é do FNB. Agora a rota do meio, se a Miners perder aqui uma luta, ainda assim, pode acabar nesse momento, mas você vê que a FURIA já vai tomando... O Hulk fica ali pelo meio do caminho, o Redbert também, junto com o Envy, vem fazer movimentação, Ranger, achou o Dorun, o chute do Croc pra tirar ele, mas ainda assim, a FNB vai à frente, garante a eliminação, o Hulk tá de volta, sai sem vida, já o Croc e a FNB por aqui, vai sendo focado, deve ser eliminado, só que o escudo, e ele ainda consegue sair, o Croc vai lá no fundo pra poder tentar cobrar, no mano a mano, o Netuno salva, um bom trabalho, só que ele ainda cai no último segundo, o Envy vai sendo focado, o Envy, junto do Netuno pra poder gerar dano, garanta uma boa eliminação pra Semaradins, o Hulk vai tentando correr, o reset do Ranger, ele vai garantindo o abate, e um jogo sangrento, o V7, 50 abates em 33 minutos, a FURIA tira um pouco esse hype da Mainers pro playoff. Só sobra o N de oferenda, vai ser eliminado em sequência, e o time da FURIA vem pra poder fazer a boa, é esse de novo, é Ruby quebrado, e é vitória da FURIA! Foi a grande referência de Dan, até conversei com o Takeshi durante o jogo sobre a falta de penetração mágica que tinha essa composição com dois APs, e eu concordo, o Silas ele era uma escolha boa, mas com uma execução bem difícil, ele gosta da ultimate do Alistar, mas ele não gosta do Alistar empurrando ele a hora que ele... Não clicou, e o Red Dibas aí mostrou muito mais serviço, ele tava conseguindo bons engages, tava sempre preparando a luta pro seu time. Concordo completamente com você, eu acho que o Envy fez um papel bom sim, mas acabou que ele tomou uns divezinhos ali que fez ele ficar um...